E aí pessoal, beleza? Sou de novo do CCRBR, de volta aí com o setup do Porsche Pra galera que pediu aí na internet, tá? Conforme votação lá, Grupo GT3 Enquanto carrega a corrida em Red Bull Ring, vamos nos preparar aqui, tá? Lembrando que o carro tá todo original, pneu de corrida duro, peso e potência original, tá? Então o que eu faço é jogar na visão externa, pra já visualizarem melhor os pontos de frenagem, tá? Aqui é o manual, pneu de corrida duro, sem controle de tração Não precisa de controle de tração, o ABS é o padrão, tá? Vamos ver o que eu consigo fazer e depois a gente volta com o setup aí Até mais! E aí 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 Tchau, tchau. 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 para o vídeo de vocês aí, está muito gostoso de enviar bem seguro para já acertar os dois milímetros sai um pouquinho de aceleração mas não se aciona, porque é importante para as categorias jamais se encontrou a extração bom, vai falar e vai jogar, não vai dar bom, vamos lá, vamos finalizar e mostrar o setup o carro está com nível 1 e 1, todo original 517 cavalos, 49,8 torque peso original 1.243 kg freio todo para frente aqui ó, menos 3 pneu corrida duro suspensão altura 70,85 molas 2,60 2,70 na traseira barra estabilizadora 5 na frente 3 na traseira amortecimento, que é a compressão quando você freia o carro, então a frente do carro desce 57,57 amortecimento rebote que é o retorno da reaceleração quando você passa na zebra quando você está retomando a aceleração do carro 90 e 90 nada de cambagem na frente 2,8 na traseira convergência 70 menos 70 né aqui ó menos 70 dianteira traseira mais 50 para segurar um pouco asa 350 na frente 7,35 atrás lsd perfeito com esses números aí oito vinte e vinte câmbio facinho de fazer para essa pista red bull ring aqui ó coloca original personalizado eles deram uma mudada na descrição aqui ó tá mas continua a mesma coisa personalizado põe 340 de velocidade máxima lá embaixo na última marcha na RPM 5.000 pronto perfeito esse é o câmbio e já era preza aceleração tá mais uma vez muito obrigado desculpa o vacilo nas duas últimas voltas aí tô tentando gravar e jogar ao mesmo tempo fica complicado gostou? dá aquele jóia aí para fortalecer não gostou não tem problema pode colocar para baixo não tem problema nenhum agradeço desde já a todos mais uma vez muito obrigado até o próximo setup valeu